O primeiro treino para o Mundial aconteceu sob chuva fina, com vento e a uma temperatura de 17 graus, com sensação térmica de mais frio na Granja Comaria, em Teresópolis. Os atletas desceram para o gramado depois de um trabalho na academia que durou pouco mais de uma hora. Já os goleiros, que fizeram um treino leve com a brazuca no dia anterior, realizaram o inverso, com a atividade no campo anexo mais cedo para depois dar início aos trabalhos físicos. Fred e Neymar, as duas principais esperanças de gol da seleção, formaram uma dupla e mostraram um entrosamento. No fim da atividade, em um jogo sem goleiros e em meio às balizas colocadas no meio do campo, Jô foi o primeiro a balançar as redes, com um belo gol de cabeça. O Brasil é uma das poucas equipes sem desfalques para a Copa do Mundo. Mas, mesmo sem problemas físicos no momento, jogadores importantes merecem atenção especial, por terem sofrido lesões ao longo da temporada, como Oscar, Neymar, Fred e o capitão Thiago Silva. Felipão e toda a comissão técnica ainda vão decidir se poupam alguns dos atletas para os amistosos de preparação contra o Panamá, 3 de junho em Goiânia, e contra a Sérvia, no dia 6, no Morumbi, em São Paulo. A meta é que todos cheguem com 100% do potencial físico na partida de abertura do Mundial, no dia 12 de junho, no Itaquerão.